Ah, a barquinha foi o teu copado Cordinha na pequena cordinha, hoje cresci a brincar A rua de terra é aqui que vou voltar Tudo anos 90, a vida era devagar Sem internet rápida, só o sol pra iluminar Cordinha, me odeio onde a infância floresceu Entre risos e dificuldade, cada dia renasceu Os amigos na esquina, sempre prontos pra sonhar Na simplicidade da vida, aprendemos a amar Jogávamos na rua até o sol se pôr Lembranças guardadas, a memória e o calor Com a mão lá nos pés, a alegria era real Os campos de cordinha, o mundo especial Cordinha, me odeio onde a infância floresceu Entre risos e dificuldade, cada dia renasceu Os amigos na esquina, sempre prontos pra sonhar Simplicidade da vida, simplicidade da vida Simplicidade da vida, aprendemos a amar Cordinha, me odeio onde a infância floresceu Entre risos e dificuldade, cada dia renasceu Os amigos na esquina, sempre prontos pra sonhar Lembranças guardadas, a simplicidade da vida Aprendemos a amar Lembranças de história da vida que passava Entre risos e lágrimas, amizade não falava A noite cênus contando estrela no céu Na aldeia de Cordinha, eu encontrei meu papel Agora que cresci, a memória está aqui Cordinha no coração, nunca vou desistir A vida mudou, mas a essência ficou Na aldeia que eu amo, é onde sempre estou Cordinha, me odeio onde a infância floresceu Entre risos e dificuldade, cada dia renasceu Os amigos na esquina, sempre prontos pra sonhar A simplicidade da vida, aprendemos a amar